Fala família! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? E hoje família, aqui para o meu jantar, eu vou fazer aquele belo fubá. Família, eu adoro fubá. Adoro fubá e fubá combina com tudo. Com leite, com ovo, com salsicha, com calapresa, com tudo. Eu mesmo faço dois jeitos aqui, tá? O cuscuz, o fubá, né? Molhando ela, deixo descansar. Hoje eu também faço ela ali, misturo com água, deixo num ponto certo e já boto dentro da cuscuzera. Também fica fofinho do mesmo jeito. Tem um jeito aqui muito fácil de fazer, mas é crucial você saber fazer uma massa direitinho para não deixar aí o seu cuscuz duro, um cuscuz bem soltinho, bem fofinho. Fica muito gostoso, né família? Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa também o sininho de notificação, gente, para você não perder nenhum vídeo nosso, tá? E sem muita demora, vamos embora para mais um vídeo. Eu vou colocar meio pacote de fubá, né? Eu estou usando um flocão, um pouco de sal. Sal é a gosto aí, tá família? Porque aqui você pode misturar tudo muito bem. Mas, Toninho, como é que você saber o ponto do sal? Você experimenta, família. Desde pequeno eu aprendi o ponto do fubá experimentando. Só que eu já estou acostumado aqui, geralmente eu já sei o ponto já, sabe? Já sei a quantidade certa do sal. Pronto, tá bom. O meu já ficou bom, eu já sei aqui a medida. Vamos adicionar um pouco de água. E vamos misturar, tá família? Que eu vou mostrar o ponto aqui a vocês. A massa não pode ficar encharcada demais, não. Na verdade, a massa do fubá, família, ela tem que ficar úmida. Quer dizer, eu aprendi desde pequeno desse jeito, nesse estilo, sabe? E sempre deu certo. O meu fubá nunca ficou ruim. Muito difícil eu errar um fubá, viu? Até meu 40 mesmo, é muito raro eu errar. Então, ainda está meio sequinha. Aí eu acrescento mais um pouquinho de água. Para ficar molhadinha, mas que não fique água dentro. E não fique água sobrando, tá? Já está bem úmida, minha massa. Mas não tem água na vasilha, tá certo? Então, agora eu vou deixar descansar. Enquanto a nossa massa está descansando, eu vou pegar a calabresa. Ela lavada. Eu sempre gosto de tirar. Agora, é preferência sua, sabe? Se quiser tirar essa pelezinha dela. Porque, geralmente, essa calabresa de hoje em dia, essa pelezinha aqui é artificial. Então, é plástico puro. Vou cortar em rodelas. Aqui eu tenho a metade de uma cebola. Agora, vamos colocar na cuscoiseira. Já deu tempo de descansar. E aqui, vamos colocar água, família. Lembrando que ela tem essa marquinha cuscoiseira aqui. Tá certo? Que o cuscoiseiro é feito no vapor, tá bom? Então, eu coloco um dedinho a menos, tá? Tem aqui um dedinho, eu coloco aqui abaixo. Abaixo de água, tá? Deixa sobrando aqui um dedinho. Porque se eu coloco até aqui, aqui é onde fica a nossa peneirinha, tá? Do cuscoise. Pra não passar o cuscoise, passa só o vapor. Então, se tiver aqui, quando começar a borbulhar, a ferver, seu cuscoise vai ficar molhado embaixo. E vai ficar duro, tá bom? Vamos adicionar a água. Até, ó. Menos um dedinho. Coloco a peneira. Olha como é que fica soltinho. Muito gostoso mesmo. Aqui, não sei. Não é fácil se o fubá ficar duro, não. Fica um cuscoise delicioso aí. Vamos adicionar o cuscoise. E aqui nós só igualamos. Até aqui já vou levar pro fogo. Pronto, nosso cuscoise já está no fogo. Agora vamos fazer a calabresa. Vamos adicionar um pouquinho de azeite. E vou adicionar a nossa calabresa. Não vou adicionar a cebola agora não, tá? Senão a cebola vai queimar. Coloco depois a cebola. A tal da calabresa cheira demais, né? É um cheiro que incensa a casa, ó. Já está quase pré-feita. E nós vamos virar o lado, tá? Deixamos assar o lado, viramos. Agora nós vamos acrescentar a cebola. Então, família, colocamos uma tampa. Pra que nossa cebola fique bem molinha, bem legal. Vamos tirar a tampa. Desligar o fogo. Que já está ótima a nossa calabresa, ó. Bem assadinha. E a cebola ficou show de bola. Nossa calabresa já está pronta. Quem quiser também pode colocar um cheirinho verde por cima, coentro, né? Também fica legal aí, tá? Pra quem gosta. Com calabresa eu não gosto muito não. E aqui eu vou olhar o nosso cuscuz. Deixa eu botar ele pra cá. É mais fácil de olhar. É mais fácil de ver aqui na câmera. Não saiu melado. Já está bom. Já está bom o nosso cuscuz. Vou desligar o fogo. Já está pronto o nosso jantar. Vamos provar pra ver se o cuscuz ficou top de linha. A cara está boa demais. O cheiro também está maravilhoso. Família, estou acostumado a fazer esse cuscuz aqui em casa. Esse fubá, né? Essa massinha de fubá. E é difícil eu errar, tá, família? Muito difícil mesmo eu errar a fubá. Seu 40 mesmo que eu faço um mexidinho. Fica top demais, tá? Fica muito gostoso mesmo. Não é me engabando não, mas fica top, viu? Delicioso mesmo, família. Bem soltinho. Muito delicioso esse fubá. Cafézinho show de bola, família. Delicioso, família. Gostoso demais. Pense num fubá, num cuscuz aqui no Nordeste. Aqui no Nordeste a gente adora cuscuz. Quando, às vezes mesmo, chegar em casa com aquela vontade de comer cuscuz, e eu botarra só uma manteiguinha por cima e estarra satisfeito. Eu amo cuscuz de coração. Cuscuz, ó. Aqui nas minhas veias. Então é isso aí, família. Videozinho simples, tá? Pra deixar a sua família tudo doida aí. E como é que você faz uma massa tão soltinha desse jeito, tá? Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Tudo de bom. Que papai do céu continue aí nos abençoando, tá certo? E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.